Atendendo a pedido das meninas, vou trazer aqui o vestido feito na live, mas é cortando esse daqui, olha, ele é comprido até no pé, mas é o mesmo modelo, tá? É aquele mesmo da live, olha aqui o tecido pra vocês verem, o tecido tá aqui, ainda não foi cortado. Aí agora eu dobro ele aqui em cima da minha mesa, auréola com auréola, e meço 30 cm de altura no busto, 30 cm, vou marcar bem aqui, vou marcar num lado e no outro, que é por lastex casar certinho um com o outro. Marquei aqui, esse lápis ele sai, tá? É lápis de alfaiataria. Aí eu peguei aqui essa régua, gente, e vou marcar só um pedacinho, só o começo mesmo aqui, porque vocês estão vendo que esse tecido, eles têm essas florzinhas, e aí eu vou seguir certinho por ele, colocando lastex. Aí já marquei os 30 cm do busto, aonde eu vou colocar lastex, aí agora eu vou marcar o comprimento desse corpinho aqui. Pra um vertido longo é 80 cm, pra um vertido midi é 70 cm, tá? Então, eu cortei. Esse aqui, como é longo, é 80 cm. Já cortei, já marquei o busto, agora eu vou separar ele aqui, ó. Repare que foi auréola com auréola, ó. Toda a circunferência dele vai ser passado o lastex. Agora, eu deixo aqui de lado, e puxei o resto do tecido, e vou tirar mais 80 cm por longo. Reparem bem que eu tô tirando, cortando primeiro 40 cm, porque esse aqui vai ser o babado, tá? Agora, corto mais 40 cm, que eu quero esse babado bem franzido. Se você não quiser usar ele todo, pra não ficar tão franzido, pode tirar um pouquinho, mas ele fica bonito assim. Pode usar também todinho. Então, quer dizer, primeiro pedaço, 80 cm, o segundo pedaço, 80 cm, dividido por dois. 40, 40, tá? O que sobrou, olha as medidas aí, ó. 25, o tamanho da manga, 60, porque dobrado 30 com 30 vai dar 60, né? E lá embaixo, 10 cm. Essas são as medidas da nossa manguinha. Muito fácil, não precisa de modelagem, é só você prestar bem atenção. Se tiver perdido alguma coisa, algum detalhe, volta. E o vídeo vai ser um pouco longo. Vou gastar os 10 minutos que tem aqui, de tempo. Porque é uma aula, né, gente? Tenha paciência e assista o vídeo todinho. Tá aqui, ó. Ó, 60 cm aqui, 30 com mais 30. Aí, eu vou dobrar, vou colocar o elástico, olha como vai ficar essa manga. Desse jeito. Agora, a gente já vai pra costura. Ó, aqui já tá as duas manguinhas. Você viu lá a medida, né? 30 com 30 aqui, 60. Aqui, 25. Pode ser o tamanho que você quiser. Pode ser 30, pode ser só 20, pode ser só 15. O comprimentinho da manga, tá? Aí, aqui, ó, na máquina reta, a gente vai fazer primeiro esse acabamentinho de cima. Que é... É do busto. A gente vai pegar, olha, vai dobrar. Eu gosto de fazer esse acabamento. A gente vai dobrar, ó, aqui. Dobra uma vez, dobra duas vezes. O menor que você conseguir, tá? Pode fazer até, tipo, uma bainha de lenço. O menor que você conseguir, vai ser melhor. Tem gente que só faz passar na overlock. Eu não gosto, porque eu acho que não fica com um acabamento bonito. É como se tivesse uma roupa, é, pra mim, mal feita. Mas, eu já vi muitas assim. Aí, agora, depois que já tá passado toda em volta essa costurinha aqui, bem pequenininha. Agora, a gente vai começar a colocar o lastex. Olha, eu vou me guiar por essas florezinhas aqui, ó. Ó, tá vendo? Em cima das florezinhas vai dar certinho. Mesmo que não tivesse isso daqui, eu conseguiria fazer. E, se você tem dificuldade, marca todinho esses 30 centímetros de altura de busto. Olha aqui, tanto que eu já passei. Tô terminando já. Pronto. Como eu posso acelerar o vídeo, tá aqui, ó. Já tá todo colocado o lastex, olha. O lastex ficou perfeito. Então, a altura aqui é um palmo e quatro dedos. Dá certinho até a cintura. Agora, prestem atenção aqui em uma coisa. Já tá pronta aqui, ó. Aí, a gente vai dobrar e vai fechar na máquina reta. E depois, fazer a limpezinha na overlock, certo? Deixa ele de canto aqui, por enquanto. Vamos pegar aquelas duas partes de 40 centímetros. Aí, você vai fazer uma costura no lado e no outro. Uma costura reta e a limpezinha na overlock. Tendo feito tudo isso, a gente já vai franzir esse babado. Eu gosto de franzir no lastex. Se você quiser franzir no pezinho de franzir, fique totalmente à vontade. Se quiser fazer aquelas costurinhas, duas costurinhas e puxando, o importante é franzir, tá? E franzir do tanto que vai dar a primeira circunferência do corpinho lá. Aí, agora, ó. Já tá pronto. Lá na live, eu fiz esse babado diferente. As meninas viram. Aqui, eu vou simplesmente, como aqui não é cortado duas vezes, é só uma vez, né? Que a gente só fez emendar. Aí, eu boto essa parte aqui da emenda pra costa, tá? Aí, eu marco fazendo um pique nos dois lados. Faço um pique nos dois lados com a tesoura. Essa aqui vai ser, é, as minhas duas laterais na qual eu vou colocar o babado. Porque o babado tem dois pedaços. Esse aqui só tem um, entenderam, né? Aí, aqui, eu vou fazer esse acabamento assim, ó. Boto ele aqui e boto o babado por cima. Normal, igual a gente costuma fazer. Aplicar o nosso babado. Nossas marias. Geralmente, as marias colocadas assim. Lá na live, eu coloquei diferente esse babadinho aí. As meninas viram. Eu fiz um pouquinho diferente pra ficar diferente o modelo. Não ficar totalmente igual, né? Eu já fiz a costura por cima. Eu vou colocar um vídeo depois, só dessa partezinha aqui pra vocês verem, tá? Pra vocês entenderem. Vocês que perderam a live, entenderam o que que eu tô falando. Pronto, olha aqui. Já coloquei, ó. Como eu coloquei com lastex, aí eu vou e tiro o lastex. Agora, já é a vez da manga, gente. Ó, dobra uma vez. Um centímetro, que é o tanto da largura do meu elástico. Dobra uma vez, dobra duas vezes. Se não quiser dobrar duas vezes, passa na overlock primeiro e dobra só uma vez. Aqui, eu dobrei duas vezes, tá bom? Ó. Aí, eu fiz esse túnelzinho aonde eu vou passar o elástico. Aí, aqui nessa parte aqui da manga, essa parte que é meio que godê, eu posso fazer só... É um acabamentinho tipo bainha de lenço também. Agora, eu vou colocar o elástico, olha. Ó, como ficou já depois com o elástico. Tá aqui, ó. Essa é a manguinha, só vou fazer a outra, a outra manguinha e vou aplicar agora. Agora, presta atenção como que eu vou colocar essa manga aqui. Olha bem pra você não perder os detalhes, tá? Se for preciso, volta e olha de novo. Eu vou marcar bem no meio. Já botei a costurinha pra lateral, aquela costurinha lá pras costas, aliás. Peguei a manguinha aqui, ó. E vou fazer esse acabamento assim, ó. Direito com direito. Direito com direito. Vou botar um alfinete aqui pra ajudar. Aí, eu vou virar ela aqui e costurar. Direito com direito. Na lógica, isso aqui, se fizer só uma costura, ia ficar aparecendo, já que tá no lado direito, né? Ó, passa a costurinha, uma costurinha. E aí, vira. Ó, faz assim. Quando a gente virar, a gente levanta isso aqui, essa pontinha aqui, e já consegue esconder, ó. Já consegue esconder, aí passa a segunda costura. Já fazendo o retrocessozinho do acabamento. Aí, costura pra um lado e pro outro. E aí, já fez, já colocou a primeira. Você vai fazer essa mesma ordem no outro lado. Nas duas partes da frente e na parte da costa também. Vamos fazer sua ordem no outro lado. Essa vez, você vai ver que o outro lado tem. Vamos fazer essa�a também. Passe eu levar que essestedamente, um pouco mais grave e comendo.